Um dia, muito antes do Aldo ser quem era, eu tava indo com a minha mulher almoçar num domingo. E aí o Aldo, na época, dormia na academia. Eu tava passando pela Pinheiro Machado, aí passa ele correndo na direção da escadaria que a gente fazia do lado do Fluminense. Eu falei, tá vendo? Aquele ali vai chegar. Aquele que é mais do que todo mundo. Quando todo mundo tá descansando, ele tá lá treinando. E pra mestre, pra quem tá começando hoje no MMA, um atleta novo ou até um treinador que quer começar o MMA, quais são os conselhos aí que você dá pra galerinha nova aí? Pro atleta, escolha a academia certa que você confie naquela pessoa que vai ali te ensinar. Eu acho que o cara, pra começar no MMA, ele tem que ter um background de algum tipo de luta. Quando é do Jiu-Jitsu, eu acho melhor. Eu acho que você ensinar a parte em pé demanda menos tempo do que você ensinar a parte de chão. Então, quer dizer, se for um cara do Jiu-Jitsu vindo pro MMA, eu acho que demanda menos tempo pro cara atingir o topo ali de ter como lutar com qualquer um. Quando você vem de uma luta em pé, você demanda de mais tempo pra poder aprender ali. E aí você tem que analisar as lutas que estão vindo pro seu atleta, até falar, meu irmão, pode pegar qualquer um a partir de hoje aqui, porque você já tá pronto pra tudo. Senão você vai ter que ficar, não, essa eu pode, essa aqui não pode. Quando você tem um cara vindo do chão e consegue botar esse cara duro em pé, 90% das lutas são lutas que você pode ganhar. Quando você tem um cara muito bom em pé e que demanda de muito tempo pra você aprimorar a parte de defesa de queda, de queda, de chão, você tem que, no início, que você bota esse cara pra lutar, falar, meu irmão, esse cara é um cara muito duro de chão, é melhor dar uma segurada por enquanto. Eu posso até pegar esse cara, mas não nesse momento agora da carreira dele. Eu tenho que esperar mais um tempo pra deixar o meu pegar esse aqui no momento que ele já tiver mais... Você já negou luta? Várias vezes. Várias vezes. Tem que ser inteligente, né, Mestre? É, eu vou te falar que eu aprendi isso no Japão. Eu vi o Frank Trigger lutar com a Ayato Sakurai num evento que eu lutei. E aí na entrevista, o Sakurai nocauteou o Frank Trigger, e o Frank Trigger é um cara muito duro na época. Muito duro. E perguntaram pra ele por que ele tinha negado a luta dois anos antes de lutar com o Frank Trigger. Ele falou, cara, muita gente achou que eu estivesse com medo de pegar o Frank Trigger. Eu não tenho medo de ninguém. Um cara que sobe aqui no ringue pra lutar, ele luta com qualquer um, independente de quem seja. Mas há dois anos atrás, eu não tava pronto pra vencer o Frank Trigger. Eu tive que treinar dois anos, me preparar dois anos pra aceitar um cara feito ele. Hoje eu aceitei e vocês viram o que aconteceu. Então, o que eu quero que vocês saibam é o seguinte, eu não tinha medo nenhum dele antes, nem agora. Eu não tava preparado antes, agora eu já tava preparado e por isso eu aceitei a luta. Então quer dizer, não é que você vai negar porque você tem medo do outro. Você vai negar porque o seu não tá pronto pra pegar o outro. Não quer dizer que mais na frente você não vai aceitar essa luta. Só que naquele momento ali, o teu atleta não tá pronto pra ele. Mas você tem certeza que o teu pode vencer, você vai demandar mais tempo pra treinar ele até entregar ele perfeito pra lutar. Nem sempre você vai vencer. Nem sempre. Mas você vai estar mais pronto do que eu estaria antes. E eu sempre falo isso, né, Mércio? Eu falo assim que a importância da preparação pra tudo na vida. Não é só pro atleta, é pro médico, é pra qualquer profissão. Se você tá preparado, você vai se destacar naquele negócio. É o conceito da alta performance, né? Sim. A alta performance quando você tá performando melhor do que aquelas pessoas que tão te comparando. Então, não tem jeito. O esporte, o campeão é resultado. Você só vai fazer o campeão se você tiver resultado. E se você entrar, se você não tiver preparado, pô, a chance de você ter aquele resultado e de se manter como você conseguiu com o Aldo. Botar o cara ali. Quantos anos você perdeu, Mércio? Dez anos. Dez anos. Um cara, dez anos você perdeu numa categoria leve? É. Aquilo ali, mano, você tem que estar num nível de preparação assim. Quase que eu falo assim, psicopática. Não, é, tipo assim, eu já tirei o Aldo várias vezes de lutas pelo título porque ele se lesionou. E era uma lesão que ele não ia conseguir chegar no ápice no dia da luta. Eu falei, pra que que eu vou insistir numa situação que vai prejudicar o cara? Cancela a luta agora e remarca pra depois. Quando o cara tiver 100%. Outra coisa que eu, cara, eu proíbo terminantemente. A não ser que o cara fale, pô, pelo amor de Deus, tô precisando de dinheiro, eu tenho que lutar agora. É atleta meu lutar lesionado, cara. Isso é a pior burrice que você pode fazer. Porque você não consegue botar a carga de treinamento necessária num cara desse, né? E o cara não vai chegar 100%, vai chegar com a cabeça ruim porque tá preocupado que não treinou do jeito que ele tinha que treinar. Então, eu sou o primeiro a falar, meu irmão, tira o meu da luta. E tira o da luta na maior cara de pau. Fala, ó, não dá, tá lesionado. Mostra, comprova e tira o da luta. Acabou de acontecer agora. Agora, a Ketlin machucou o joelho semana passada. Ia lutar agora dia 13 de janeiro. A importância do cara ter um treinador de personalidade que tem autoridade pra tirar. Porque, às vezes, o lutador peita, o treinador tem que peitar. O cara quer. E ela falou, não, eu quero lutar, eu quero lutar. Falei, Ketlin, você vai fazer o exame, mas eu tenho certeza que você tá fora da luta. Eu só vou pegar o resultado só pra comprovar o que eu tô falando. E aí, teve uma ruptura no ministro, vai ter que fazer uma cirurgia. Mas na cabeça dela? Não, não, eu vou botar gelo, vou tomar um anti-inflamatório, amanhã eu tô boa, já tô aqui treinando. Não, não dá pra fazer isso. Luta, 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 luta e vai. Não, entendeu? Não dá pra fazer isso. O nível que você chegou, o nível do UFC, eu falo pra todo mundo que qualquer vírgula faz diferença. Porque é todo mundo muito equiparado, né? Você, quando você nasce, né? Quantas pessoas você já viu, Rogério? Muito habilidosas, né? Só que o habilidoso, ele vai chegar no grupo dos 10. Quando ele chegar no grupo dos 10, no top 10 dos 10 do UFC, todo mundo que chegou ali, mesmo que ele tenha chegado ali sem dar tudo de si ou sem treinar da forma correta, ele chegou porque ele nasceu com habilidade. Mas o que ele não entende é que todos os 10 que estão do lado dele ali, entre os 10 primeiros, nasceram com habilidade. Só que o cara que vai chegar e vai ser o campeão, é o cara que faz tudo certo, né? Treina certo, descansa certo, se alimenta certo, suplementa certo. Escuta o treinador, né? E aí, o que eu falo no final, se todos fizerem isso, aí Deus vai falar, você vai, o resto de todo mundo aqui não vai a lugar nenhum. Né? Porque às vezes você está bem, 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 chega na hora, toma a ponta do queijo e fala, pô, por que eu fiz errado? Não, Deus achou que não era você, era o cara aqui, você não sabe o que o outro fez do outro lado. Então, a habilidade vai te levar até os 10, e o todo certo que você fizer vai te levar a ser campeão. Se todo mundo estiver igual, Deus vai decidir por você. A cartada final é dele, vai falar, você vai ser o cara. Quando o Aldo começou a treinar, o Aldo não era a minha linha de frente, não, cara. Ele começou atrás de todo mundo, porque eu tinha um Leozinho, tinha um Wagner, eu tinha uns caras muito... Chaolin. Muito na frente dele. Né? Só que a persistência, o treinamento e fazer as coisas certas, um dia, muito antes do Aldo ser quem era, eu estava indo com a minha mulher almoçar num domingo. E aí o Aldo, na época, dormia na academia. Eu estava passando pela Pinheiro Machado, aí passa ele correndo na direção da escadaria que a gente fazia do lado do Fluminense. Eu falei, está vendo? Aquele ali vai chegar. Aquele que é mais do que todo mundo. Quando todo mundo está descansando, ele está lá treinando. Domingo sozinho, sem ninguém. Era o que queria mais, né? Entendeu o que eu estou te falando? Então, quer dizer, você, além de ter a habilidade, você tem que querer, você vai sofrer, você vai deixar de fazer coisa que todo mundo faz na tua idade, sair para a balada, pegar a mulher, mas você vai conquistar. Então, quer dizer, o habilidoso vai até aqui. Quantas vezes você fala... Meu irmão, quantas vezes você já viu alguém na academia falar assim, pô, o cara habilidoso para burro, podia ser super campeão, mas é o maior vagabundo. Já escutou falar isso várias vezes. Imagina o mundo inteiro, quantos desses habilidosos não chegaram a lugar nenhum? Que não chegaram. Entendeu? Então, é muito detalhe para você chegar, e chega no final, meu irmão, tem que ter sofrido para chegar lá. Tem que ter sofrido, a vontade tem que ser maior do que os outros, que às vezes nem é mais o mais habilidoso, é mais o que tem mais vontade, né? Exatamente. E é aquele dedo de Deus ali também. Sim, no final, a cereja do bolo vem em Deus e põe assim, um tum. Esse é o cara aqui. Esse é o cara que eu escolhi, mas esse é o cara que sofreu mais também. Sim, sim. Vai testar o cara também? Vai. Não, imagina. O Aldo chegou lá, dormia na academia todo dia, pô. Às vezes os caras falavam, os caras não me falavam nada, eu ia saber muito tempo depois. Porque às vezes os caras acordavam tarde porque não tinham dinheiro para tomar café e almoçar. Então, acordavam mais tarde para almoçar direto. É. Entendeu? Então, quer dizer, são várias coisas que o cara vai, sendo testado pela vida, né? E chega no final, tem a recompensa. Cada um tem a recompensa que merece. Cada um colhe aquilo que plantou. Se você plantou bem, foi feito da forma certa, você vai ter uma colheita boa. Não é? É. Não dá mole, não. Não dá. Todo mundo quer seu lugar. Eu fico brincando, o cara chega ali e mantém um cinturão por 10 anos. É. Eu falo de, gente, pô, bota por baixo. Achei que 10 mil pessoas queriam aquele lugar e tinham capacidade de chegar perto. Mas não conseguiu. Você ser o alvo... Bota número 10 mil. Se você ser o alvo por 10 anos, é uma coisa muito difícil. Cara, para você se sustentar ali é bem difícil. Porque todo mundo que começa olha o campeão. Então, muito antes desse cara aqui ter a chance de chegar aqui, ele olha o campeão fazendo tudo, vai estudando tudo com o campeão. Quando chega a chance dele, ele não faz uma avaliação do campeão por 3 meses. Ele está fazendo há anos. Só que o campeão só vê esse cara aqui quando ele chega aqui, pô. É. Então, ele tem 3 meses para aprender o que o cara faz de melhor para ganhar desse cara aqui. É. Enquanto o outro aqui estava há anos olhando para ele lá, ó. Batendo, batendo. E chegando. Entendeu? Então, é uma diferença muito grande. Além de você... Além de ser muito difícil isso, você tem muito pouco tempo em relação aos seus adversários a saber o que eles fazem, o que eles erram, o que eles acertam. Então, é cruel o cara que está ali no meio. Está ali no meio. E você como treinador, faz fazer esse cara manter o foco durante tanto tempo, né? Eu sempre falo a responsabilidade do treinador. Ele é quase, por dizer assim, ele é o gestor de uma empresa. Ele é o gestor de tudo que está acontecendo, todas as operações ali, todas as modalidades. E a derrota do atleta, é tanto a derrota dele quanto a sua, né? É, o pessoal vai falar também. Não existe um share dog do treinador, né? Tem só do atleta. Mas o cara que está ali com aquele cara que gosta, daquele cara que vivencia o dia a dia com aquele cara, para o cara chegar lá, ele bota no share dog dele lá, do pensamento do coração, perdido, derrota. Um vermelhinho, entendeu? Então, quer dizer... Sofre mais, né? É. Então, é, cara, é bem difícil assim. É.